Estou aqui com o Lino Soares, ele que é apresentador, ele que já fez filmes, gente, ele já fez tanta coisa que até Deus duvida e ele vai contar um pouco pra gente como é tudo isso que ele faz, o pique desse homem, gente. Pois é, Beyoncé, é boa tarde, não sei que horário que você tem o programa, né? Mas é o seguinte, o Lino Soares, o palhacinho da alegria, né? Eu fiz vários trabalhos já hoje, graças a Deus, com 15 anos de carreira, fui apresentador de várias televisões, tive vários programas no ar e fiz filmes também, participei de seis filmes, o nosso Caminho do Sonho, baseado no romance Um Sonho no Caroço de Abacate, é um filme que está aí no tubo, vocês podem assistir o trailer, mas não pode esquecer de colocar só Caminho do Sonho, não, tem que colocar Caminho do Sonho, baseado no romance No Caroço de Abacate. Por quê? Porque aí define, faz a diferença dos outros filmes que é Caminho do Sonho. Esse filme está a Thais Araújo, está a Thalia Chaley, né, que é madrinha do Michael Jackson, eu tive a felicidade de contracenar com ela nesse filme. E ela é demais, gente, ela é básica. Além dela, a Thais Araújo foi protagonista e nós contracenamos na mesma cena. E depois eu fiz também As Belas da Binnig, é só lembrar da represa Binnig, o filme As Belas da Binnig, eu contracenei com a Missata e estava o Zé do Caixão e está no YouTube, vocês podem acessar o filme As Belas da Binnig também no YouTube, vocês vão assistir o filme inteiro, que hoje está liberado, está mais de, não sei quantas, mais de 10 mil visualizações aí no YouTube e vocês vão prestigiar, vão ver a gente lá na cena do trem, contracenando com a Missata, que hoje é um grande ícone, né, o Missata. Lino, o que é que você... Eu vou participar novamente, é uma felicidade muito grande, porque a gente que é artista não pode ficar só em casa, a gente tem que ir nos lugares, nos eventos, tem que aparecer de uma certa forma, né, assim que nem quinta-feira, vamos fazer o sarau do Tucuruvi, pertinho da estação Tucuruvi do metrô, à tarde. Então, assim, o pessoal vai convidando, a gente vai fazendo, vai participando e vai trabalhando a carreira, as coisas cada vez mais, como eu vou estar preparando o meu primeiro CD, estou ensaiando também, a gente vai estar gravando um CD em breve, vai ter mais novidade. Para o público em geral, porque eu tenho dois tipos de público, tem gente que tem um público só, né, eu acabo tendo dois tipos de público, porque como eu faço o Neymato Grosso, tem um público adulto da terceira idade que segue o Neymato Grosso e passa a me seguir também em todos os eventos, todos os shows, que esse Neymato Grosso que eu faço hoje é a pedido do Silvio Santos, que há alguns anos, quando eu fiz o show, quando ainda tinha um show de calor, que não acho que é do tempo de vocês, talvez, eu fui com a cara e a coragem, eu não sabia nada, mas eu queria ver o Silvio Santos, eu queria estar no SBT. Então, me joguei com tudo e deu tudo, deu certo, porque ele fez entrevista comigo quase uma hora, tirou até os outros candidatos do programa, ficou mais comigo o tempo todo, porque ele me adorou e tudo, adorou o meu trabalho, apesar de eu não ter passado, mas fiquei nas vinhetas, vários programas, depois eu só ponho na chamada do show de calor, isso para mim foi um grande orgulho. E de lá para cá, ele falou, vou te dar um conselho, de hoje em diante, passa a fazer o Neymato Grosso, porque você é a cara do Neymato Grosso e eu tenho certeza que você vai fazer sucesso com o Neymato Grosso. Realmente verdade, estou fazendo o Neymato Grosso até hoje, virou um grande sucesso. Depois dos shows infantis, eu fazia vários personagens, que nem o Gargamel, o Bruxo, o Esqueleto, aí eu resolvi criar um personagem, que eu precisava ter uma referência no meio artístico, e aí eu criei o Palhacinho da Alegria, se tornou uma grande marca, se tornou um grande sucesso no Brasil todo, no mundo todo, por onde eu passei, onde eu ando, eu faço o show do Palhacinho da Alegria e é um grande sucesso no show, o que a gente faz gincana, palhaçada, brincadeira, canta as músicas da Xuxa, até os adultos também acabam dançando, participando. Que maravilha, as crianças também, as crianças. Então, e aí você está aí e parece mesmo com o Neymato Grosso, dá uma voltinha aí. Isso, faz o tipo que pediu. Então, a gente está fazendo. E aí me convidaram para fazer o Sexapio, na época eu fiz o Sexapio também, uma pontinha, depois fiz o Grande Pai também mais uma pontinha, com a Débora Duarte, o outro ator, o Rubio Favana e outros atores. E fiz, acabei fazendo, fiz a novela Olho no Olho também, uma pequena participação, e a gente continua indo. Que bacana. Então, está tudo ótimo, gente, que maravilha. Dê o número do seu contato, quem quiser te contratar. É a operadora 11-39-94-3951. Falar com o Lino ou com o Carlos e leva a gente a qualquer parte do Brasil. O nosso prazer é cantar, viu, gente? Nós não importa muito com dinheiro, não. É bom, ajuda, a gente gosta de dinheiro. Se puder cobrar, a gente até recebe. Mas tem lugar que pode chamar de todos, que, de repente, a gente analisa, se puder, a gente vai, ainda está no livro e na agenda, a gente vai na faixa também, para ajudar o pessoal, as entidades. O trabalho é esse, né? Ajudar quem precisa. Isso, que nem o Jornal do Braz. Dê uma palhinha aí, Lino, para as pessoas verem. Assim, eu vou dar a palhinha do Andarço, mas acho que talvez seja o que eu vou fazer agora, que é mais ou menos assim, ó. Jurei mentiras e sigo sozinho. Lá, 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 lá. Meu sangue latindo. Minha alma cativa. Ó, uau! Faz o uau. Uau! Tá vendo, gente? É isso aqui. Uma maravilha. Só pessoas... Eu vou ajudar também na divulgação. E a Beyoncé com nós, né? E a gente quer ir no seu programa também, viu? Pode ajudar, que a gente dá um jeito e vai, viu? Sim, eu espero vocês lá, todo mundo. Gente, muito obrigado. E vem pra cá. Vai ter bastantes coisas, novidades. A Beyoncé agora vai cantar. Uau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!